Olá pessoal, eu sou Spartan e Dark e muito bem-vindos aqui ao canal. Se é a tua primeira vez, subscreve ao canal e dá já um like aqui neste vídeo. Ora hoje onde é que estamos? Estamos novamente no Black Desert Online. Eu estou aqui com a minha Dark Knight. Estou agora em Titan Valley. Eu já estive a experimentar aqui várias zonas de farming, a ver o que é que me dava mais XP. Já estive... Eu estive aqui no Screscent e deu-me cerca de 2,2% em meia hora, o que é bastante bom, mas igualmente temos outros sítios, aqui por exemplo... Ora, acho que há a volta mais ou menos aqui, que é o Scudry Ruins, mais ou menos aqui nesta zona. Depois aqui, aqui num lago, normalmente existe um capitão que é complicado de matar sozinho. Então eu estive a farmar aqui e deu-me também a volta de 2%. Aqui a mesma coisa, onde é que eu ando? Aqui no Gahaz Bandits, também me está a dar a volta de 2%. Portanto, eles estão mais ou menos todos iguais. Não tem mudado muito. E vou experimentar agora cá em baixo, aqui em Titan Valley. Que teoricamente dará um bom XP ou dará um pouco mais do que nos outros lados. Há quem vá farmar... Mas eu não gosto de quem me está longe. É aqui, nesta ilha que é a Ilha dos Piratas. Na iguanas, Kite Islands. A Ilha dos Piratas. Normalmente o pessoal anda ali. O que é que aconteceu agora? Normalmente o pessoal vai para lá farmar em grupo. Porque é muito PVP. É muito PVP mesmo. Para além de dar muito dinheiro, também dá um grande XP. Em grupo ganhas um bocadinho mais, se estiverem a fazer uma boa rotação. Mas pronto. Eu vou experimentar aqui. E vamos ver no que é que dá. Ah, até já. É verdade. Aqui em relação aos buffs. Eu tenho mais ou menos quase todos aqui os que é possível ligar. Tenho o Milk Tick, que me dá os 8%. Depois tenho aqui uma carrada de APs e Criticals. Que tem a ver aqui com o Night Combination. E o Serena Special. Tenho os 20% que é aqui da cerveja. Onde é que tu andas? Aqui da Cold Dark Beer. E tenho mais o combate S200% por 30 minutos. Portanto, deve dar aqui uma coisa jeitosa. Vamos lá ver isto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.